Alô meu amigo Lavinho do Brega O divulgador moral do Youtube No estado de Minas Gerais Ei, pare de se enganar Para de se machucar Tá quebrando a cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana E aqui vai o meu abraço A todos os donos de paredões Do meu imenso Brasil Forte abraço do João Brito Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro seu nego A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana A cidade inteira Alô meu parceiro é do sucedê O divulgador moral De Barreiras na Bahia Forte abraço Vacilei e ela pegou meu celular E descobriu que eu tinha um amante Disse que ia descontar Que era pra que eu tinha um amante Eu fui pro cabarelo Na mesma noite Na mesma noite Um papo tinha uma dançarina Toda seduzente Eu não acreditei o que eu vi na minha frente Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Eu nunca mais vou te trair Edilene E descobriu que eu tinha um amante E descobriu que eu tinha um amante Edilene Um papo tinha um amante Um papo tinha uma dançarina Toda seduzente Eu não acreditei o que eu vi na minha frente Edilene 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 Desce, desce, polo e desce Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Edilene Desce, desce, polo e desce Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Não faz assim, arruma outro jeito pra vingar de mim Curte a nossa página, com o Brito Oficial no Facebook Com o Brito, bregão de luxo Essa é mais uma inédita, composição Luiz Carlos, Luiz João Brito Como me sinto bem com sua presença Como me maltrato essa sua ausência Só num pensamento já é tão bom Que seria melhor com você aqui, pertinho de mim Sei que prometi cumprir o juramento Estarás comigo mesmo estando ausente Mas é incomplensiva de contra vontade Sua presença é uma necessidade Agora amor vem ficar comigo Viver sem você é ficar num abismo A escuridão seguirás comigo Longe de você sou uma estrela sem brilho Um peixe fora d'água, um trem fora do trilho Agora amor vem ficar comigo Alô meu amigo Carlos César Andrade Programa toca tudo, sucesso de audiência Sei que prometi cumprir o juramento Estarás comigo mesmo estando ausente Mas é incomplensiva de contra vontade Sua presença é uma necessidade Agora amor vem ficar com você Agora amor vem ficar comigo Alô minha amiga baqueira bruta Grande compositora desta canção Um forte abraço Eu sou vaqueiro, sou muito apaixonado Tô grande vaquejado e de velaçar o boi Troquei meu carro por uma boa montaria E a minha alegria é fazer show nesse mudão O meu gibão é feito do melhor couro Meu cavalo vale ouro, meu berrante, uma paixão O meu chapéu levo junto com destino Vou seguindo o meu caminho Vaqueiro de pé no chão Ei, paixão, vaqueiro apaixonado Conectado nas redes sociais Ei, paixão, vaqueiro apaixonado Fazendo postagem de tudo que faz Ligue contrato Telefone para show 7, 9, 9, 9, 9 4, 8, 25, 12 Vaqueiro João Brito derruba o boi no chão Ganhou admiração dos camboys e dos peões Dentro da arena ele é bem destimido E arrisca sua vida pra alegrar as multidões Ei, paixão, vaqueiro apaixonado Conectado nas redes sociais Ei, paixão, vaqueiro apaixonado Fazendo postagem de tudo que faz O meu jibão é feito do melhor couro Meu cavalo vale ouro, meu berrante, uma paixão O meu chapéu, eu levo junto com o destino Vou seguindo o meu caminho, vaqueiro de pé no chão Ei, paixão, vaqueiro apaixonado Conectado nas redes sociais Ei, paixão, vaqueiro apaixonado Fazendo postagem de tudo que faz Ei, paixão, vaqueiro apaixonado Conectado nas redes sociais Ei, paixão, vaqueiro apaixonado Fazendo postagem de tudo que faz Alô, minha amiga Valca Valcante Grande divulgadora do Rio de Janeiro Sua boca se encaixa na minha Sua pele na minha arrepia E o desejo mais louco do mundo Sentir com você Se fosse só uma fantasia Não tinha jeito, não Eu voltaria logo pro seu coração Se o amor ainda não passou Eu quero te ver outro dia E sair por aí com você Nas noites frias Vem, vem me tirar desse castigo Se prepara pra amanhã E vem ficar comigo Vem, vem me tirar desse castigo Vem, vem me tirar desse castigo Se prepara pra amanhã E vem ficar comigo Telefone para o show é 79999482512 Sua boca se encaixa na minha Sua pele na minha arrepia E o desejo mais louco do mundo Sentir com você Se fosse só uma fantasia Não tinha jeito, não Eu voltaria logo pro seu coração Me tocou, sei é você Vou correndo te encontrar No embalo desse amor Sei que vou te amar Vem, vem me tirar desse castigo Se prepara pra amanhã E vem ficar comigo Vem, vem me tirar desse castigo Vem, vem me tirar desse castigo Se prepara pra amanhã E vem ficar comigo Vamos lá Tchau, tchau Obrigado.